Quando Pepecão Ganhar Voto 55, eleva o povo Eu sou Pepecão de novo Quando Pepecão Ganhar, quem ganha é o povo Eu sou Pepecão de novo Quando Pepecão Ganhar, quem ganha é o povo Eu sou Pepecão de novo Eu voto com amor Porque ele é o meu governador Voto 55, eleva o povo Eu sou Pepecão de novo Voto 55, eleva o povo Eu sou Pepecão de novo Eu sou Pepecão de novo Voto 55, Pepecão governador Voto 55, é 100% popular Voto 55, Pepecão governador Voto 55, é 100% popular Quando Pepecão Ganhar, quem ganha é o povo Eu sou Pepecão de novo Quando Pepecão Ganhar, quem ganha é o povo Eu sou Pepecão de novo Eu voto com amor Eu voto com amor Eu voto com amor Porque ele é o meu governador Voto 55, Pepecão governador Voto 55, é 100% popular Voto 55, é 100% popular Voto 55